Fala galera, Lucas mais uma vez traz mais um vídeo pra você, então Hoje galera só vim aqui avisar que vou tá gravando um vídeo agora de 3 dias de como colorir, beleza galera? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Tchau! E bom galera, como vocês podem ver já comecei aí né? E galera, a primeira dica é você colorir como? Colorir em bolinhas, em movimentos circulares pra o desenho ficar bem liso, bem bonito, beleza galera? Porque se você tá vendo aí no vídeo galera, eu tô colorindo em bolinhas, tá vendo como ficou a coloração? Agora vamos parar pra ver, pra mim pintar assim ó, tá vendo como eu tô pintando? Tudo errado galera, tá tudo errado, vamos pintar em bolinhas pra ficar mais bonito, tá galera? Então não façam isso, essa foi a primeira dica, tá? Ali ó como ficou a coloração do meu desenho antes e olha como ficou de agora Ficou lisa, ficou bonita porque eu fiz em movimentos circulares Segunda dica, lápis baratos Galera, vamos aqui pra segunda dica Só queria falar, vocês estão vendo esse lápis aí ó Esse lápis aí eu acho que eu paguei uns 7 ou 8 reais Então tem muita gente que acha que não dá de fazer desenho com esses lápis, né? Escolar, mas dá sim, tá galera? E eu mesmo acho que esse lápis que eu tô usando não muito, mas melhor que o Super Soft, tá galera? Então lápis baratos são bons sim, dá pra fazer uma boa coloração Então essa foi uma segunda dica pra quem não gosta de ficar gastando muito Tem lápis aí ó, que dá pra usar Então essa foi a segunda dica, beleza? Aí galera, como vocês podem ver eu tô usando esse lápis e ele é muito bom Eu acho ele muito bom Vai tá aparecendo agora aí na tela, tá? Vai tá passando aí ó Olha aí galera, vocês podem encomendar ou comprar Porque esse lápis eu acho muito bom, tá galera? Eu uso desde o do ano passado Então é isso Galera, quando vocês podem pintar Vocês até podem fazer nessa que nem eu mostrei antes, né? Riscando assim só pra um lado Mas só pra um lado, não pra outro lado Tipo faz pra cá, depois faz pra lá Entendeu? Ou faz em bolinhas ou faz esse movimento só pra um lado Daí sim, tá galera? Daí pode Mas tirando isso, fica Eu não acho bom Eu prefiro colorir em movimentos circulares Mas é só minha opinião Se vocês quiserem pintar do jeito que vocês podem pintar Não tô falando nada Mas essa é minha opinião que eu acho, tá? Que é minha Que eu acho melhor Aí galera, já fomos partir pra terceira dica, beleza? E galera, vocês estão gostando do vídeo? Se vocês gostam Se vocês estão gostando, deixa o like Porque agora... Agora já foi duas dicas, tá? Beleza, galera? Duas E galera E tem esse... Que vídeo eu devo fazer? O que que eu devo desenhar, tá? E... Só isso que eu queria falar E então vamos partir pra terceira dica Terceira dica Mistura os lápis Bom galera, já vamos ir pra terceira dica E a terceira dica é o que? A terceira dica é misturar os lápis, galera Isso mesmo, misturar os lápis Sabe quando a gente vai usar o lápis E a gente quer usar duas cores? Tipo... Você quer passar o marrom Depois quer passar o canela Depois quer passar o azul por cima E... A cor nunca fica boa, né? Então... Hoje eu vou trazer uma dica pra vocês Boa Quando vocês for passar as duas cores Depois disso Você usa o lápis Qual o lápis? Qual o lápis? O lápis branco, galera, tá? Vocês... Tipo, vamos dizer Você passou o canela ali Que tá na minha mão Depois eu passei um... Um marrom E eu vou... Eu vou deixando mais escuro Quando ele ficar escuro O que que eu vou fazer? Ali eu tô passando o marrom Depois que ele ficar escuro O que que eu vou fazer? Eu vou passar o lápis O lápis branco, tá galera? Ali ó, como vocês podem ver Vou passar o lápis branco por cima E aí fica... Mistura as cores É... Deixa ela bem homogênea, tá galera? Então, essa foi a terceira dica E... É isso Deixa eu seguir a terceira dica Tinha que eu vou passar o lixo Tá agora? Tá agora? Aí tem problema Ah, eu sei, eu sei Ah, eu sei Ah, eu só posso receber Então, deixa eu ver A segunda dica Então, deixa eu ver A segunda dica Então, deixa eu ver O canal O que que é a segunda dica Então, deixa eu ver Tchau Tchau